Um casal denunciou à corrigedoria da polícia uma abordagem que sofreu em casa. Os agentes estavam com um mandado de prisão em nome da vizinha e invadiram o imóvel errado. O relógio marca 5h59, quando quatro policiais civis e um homem de terno chegam à casa em Aparecida de Goiânia. Eles tocam o interfone. Um minuto depois, quebram o portão e entram. Na residência, um casal e duas crianças. Uma de três meses e outra de nove anos. Na imagem, aparecem o homem, com uma mão na cabeça, e a mulher, que grava a ação com o celular. Uma policial chega a pegar a moradora pelo pescoço e empurrá-la. A vítima também registrou esse momento. Depois de muita discussão, os agentes leem os mandados de prisão e de busca e apreensão, e descobrem que estavam no endereço errado. Prisão preventiva para Jennifer Nayara. Quem que é Jennifer Nayara? Eu sou eu, doutor. Quem que é Jennifer Nayara? Nossa, eles batem na casa. O alvo da ação policial, na verdade, é uma advogada criminal, que mora em frente à casa da família. A mulher foi presa minutos depois. A operação investiga o esquema de tráfico de drogas. O casal abordado pelos policiais não tem nenhuma relação com os crimes. Ao perceberem a confusão, os policiais se retiraram da casa. Mas antes, ainda tentam tomar o celular da mão da moradora. Eu, sinceramente, eu achei que dali ia acontecer uma fatalidade, porque ela despreparada, com a arma em punho, com a mão no meu pescoço e só com uma mão segurando a arma. A família não teve acesso aos mandados e a Polícia Civil de Goiás não informou se o endereço que constava no documento estava errado ou se os agentes se enganaram. O casal registrou uma denúncia na corregedoria da polícia. A minha filha não veio envolvida com coisa errada. A primeira coisa que ela chegou e me falou, papai, o que está acontecendo? O senhor vai ser preso? O que está acontecendo? Isso aí, para mim, é o pior, entendeu? A defesa da advogada, alvo da ação, não foi encontrada. A Polícia Civil afirmou que os mandados foram cumpridos dentro da legalidade e que eventuais supostos abusos estão sendo investigados.